E aí pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com uma Fiat Strada Fire 2003 Vou mostrar o defeitinho que ela tá acontecendo aqui Na porta do lado do passageiro Ela, quando aciona o alarme Ela dá o barulho de acionamento do alarme Mas não trava essa porta Aperta pra destravar Aperta pra travar, ela não tá travando Então eu vou mostrar como que abre a forração da porta aqui Pra resolver o probleminha da trava E as ferramentas que são utilizadas Uma chavezinha Philips Pra soltar aqui E cinco parafusos aqui por baixo Porta-objeto aqui pra soltar Vai precisar também de uma Uma Allen 5 Que vai aqui no puxador Esses dois aqui E também vai ser preciso uma chavezinha de fenda aqui fininha Pra soltar a travinha aqui da Da manivela aqui do vidro Ela tem essa travinha aqui Eu já deixei ela meio tirada aqui Mas ela Ela é bem chatinha de tirar E tem que cuidar E tem que cuidar pra ela não voar longe Então eu vou mostrar como que A gente faz a retirada dela O formato dela Como é que é É só puxar ali de dentro Ela solta E aqui é só puxar Que ela já vem Então aqui eu vou soltar os outros parafusos E já vou mostrar a porta Toda aberta aqui pra vocês Então aqui eu vou soltar os outros parafusos Também é preciso soltar o alto-falantezinho aqui Pra ter acesso a a porta Ele também tem algumas travas plásticas Que é bom usar uma alavanquinha dessas aqui de plástico Pra soltar ali Puxar ele aqui ele já cai Tá aberta a porta Ó aqui já abri a forração E aqui que tá a trava Aparentemente ela tá inteirinha Novinha A coifinha tá inteira Não entrou água, nada Eu vou dar uma revisada Eu vou dar uma revisada nessa emenda aqui Ele tem muito histórico de Essa emendinha aqui Ela apodrecer e perder o contato É o que a gente vai ver agora É o que a gente vai ver agora Mas ali como foi passado por dentro Mas ali como foi passado por dentro Tá tudo certo ali Então a princípio é só Essa emenda aqui refazer ela Soldar direitinho Então aqui eu encostei o forrinho da porta aqui Ali eu já refiz a emenda Então uma dica que eu dou aqui é testar ele antes com a Antes de colocar os parafusos de volta aqui Testar ele pra ver se ele funciona Pra não ter que voltar e refazer toda Agora aqui pra travar Travou Destravou Abriu Beleza, agora é só Voltar aqui os parafusos Reapertar eles Apertar lá o alto-falante Ah, outra dica também assim Antes de terminar a montagem Ligar o rádio Testar alto-falante Ou se tivesse vidro elétrico Também testar ele Pra ver se não deu nenhum probleminha Nessa desmontagem Então a princípio é isso aí Agora é só remontar ele E tá pronto o serviço